Meus queridos companheiros de profissão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você ficou interessado pelo assunto, quer saber um pouco mais sobre quilo pascal, sobre bar, sobre MCA, pressão, então vem comigo que eu vou deixar muito bem explicado nesse vídeo. Bora para o vídeo. Bom, e antes de falarmos um pouco sobre as unidades de medida, temos que abordar a pressão. Então, sucintamente, a pressão, quando nós temos uma força atuando sobre uma determinada área, denominamos então, que isto é a pressão que está sendo exercida. E como o assunto aqui faz-se referência a MCA, quilo pascal, bar e quilograma força, eu estou abordando esse assunto com os reservatórios. Bom, vocês podem ver que aqui eu tenho um reservatório em concreto armado e aqui eu tenho um reservatório metálico, em que ambos possuem, além da diferença de desnível, que o reservatório metálico está mais alto, eu também tenho uma diferença de diâmetro do reservatório metálico, ele tem um diâmetro muito maior do que o reservatório de concreto armado, portanto, uma capacidade de acumular volume bem maior do que a do de concreto armado. E a pergunta é, qual deles tem mais pressão? Bom, se você soube responder, beleza. Agora, se você achou que é só por conta do diâmetro, você errou. Porque o que determina a maior pressão vai ser o reservatório metálico, lógico, mas porque tem a ver com a sua altura, o diâmetro, o volume. Se os dois estivessem com o mesmo nível, a pressão seria a mesma. Então, eu acho que ficou muito bem claro isso, né? Então, o que determina a pressão numa tubulação, no reservatório, no nosso sistema, tem a ver com a altura desse reservatório. É por isso que nas residências nós utilizamos a nossa caixa d'água, né? O nosso reservatório, geralmente de 500 ou 1.000 litros, ela fica nas nossas lajes e ela não pode ficar a um nível maior do que o nosso reservatório. Porque essa água é encaminhada por gravidade. É difícil, não é difícil, mas não é o sistema booster que vai fazer esse bombeamento. Geralmente, toda essa entrega de água, essa distribuição é feita através de gravidade pelos reservatórios, tanto metálicos quanto em concreto armado. Agora, falando um pouco sobre as unidades de medida. Suponhamos que esse reservatório aqui, ele tenha uma altura de 10 metros. E ele está cheio. E eu vou fazer o que então? Eu vou pegar 1 centímetro quadrado. Imagina eu pegando aqui 10 metros. Eu vou pegar 1 centímetro quadrado. E quero ver a força que está sendo atuada nesse 1 centímetro quadrado. Então, a gente fala que em 1 centímetro quadrado, quando eu tenho aqui, no caso, 10 metros de altura, eu vou ter o que? Cada metro equivale a 1 MCA. Ou seja, então toda vez que alguém falar para você o que é o MCA, é o metro coluna d'água. Então, quer dizer, com 1 MCA, quer dizer, então, que eu tenho 1 metro de altura. Então, se eu estou trabalhando com 10 MCA, ou se uma bomba é para 10 ou para 100 MCA, você entendeu o quê? Se for para 10, é porque ela suporta 10 metros de coluna d'água. Se for para 100, é que é uma bomba que foi construída para 100 metros de coluna d'água. Então, no caso, nesse nosso reservatório, em 1 centímetro quadrado, com 10 metros de altura, quer dizer, então, que eu tenho 10 MCA e esses 10 MCA de MCA para quilograma-força, eu vou ter, então, 1 quilograma-força por centímetro quadrado. Compreenderam até então? Vamos ali para o manômetro no colar. Bom, aqui, pessoal, eu tenho o colar de leitura que verifica a pressão que vai estar sendo bombeada aí para o nosso sistema booster, que é controlado com uns inversores de frequência. E esse manômetro aqui, ele já possui uma leitura diferente do manômetro que nós estávamos no poço lá embaixo. Ele não mede em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, nós precisamos verificar a equivalência entre essas unidades. Deixa eu aproximar aqui. Percebam que eu tenho duas unidades de leitura nesse manômetro, o BAR e o PSI, onde o PSI faz referência à graduação vermelha e o BAR faz referência à graduação preta, em torno do manômetro. O que acontece é o seguinte, cada quilograma-força equivale ao BAR, na mesma unidade. Ou seja, 1 KGF por centímetro quadrado equivale a 1 BAR. No caso aqui, a rede não está operando e eu estou com 2 BAR, certo? O que significa que eu estou com 2 kgf de pressão. Ou seja, pessoal, se eu estou trabalhando com 2 BAR, isso equivale a 2 KGF por centímetro quadrado, que equivalem a 20 MCA, que são 20 metros de coluna d'água, como se fosse uma pressão de desnível de 20 metros de altura. que, convertendo para quilopascal, é só multiplicar por 10 outra vez, que é como se eu estivesse com 200 KgF. Então, vocês conseguiram compreender aí a equivalência de uma unidade para outra? 1 BAR faz referência a 1 kgf por centímetro quadrado, que multiplicando por 10, eu tenho 10 MCA. Lembrando que cada MCA equivale a 1 metro de coluna d'água. E o MCA para quilopascal, só multiplicar por 10 novamente. Então, 10 MCA são 100 KgF. E essas são as leituras de pressões que são mais habituais e mais utilizadas aí em tubulações, nesses processos de testes de estanqueidade, em manômetros e afins. Eu espero que tenha ficado muito bem claro. Se alguém tiver dúvida, entre em contato, deixe nos comentários. Espero ter esclarecido esse conteúdo. Qualquer dúvida, chama inbox. Agradeço.